Olá, meus amigos e minhas amigas da TV Mar, canal 25. Estamos iniciando mais um momento jurídico, aquele programa, aquele ambiente, aquela realização, onde nós procuramos trazer para os senhores e para as senhoras pessoas que têm informações interessantes para nos trazer, para submeter ao nosso conhecimento e ao conhecimento dos senhores e das senhoras o que há de relevante, o que há de interessante. Hoje nós estamos trazendo um promotor de justiça do estado do Amazonas, ele é de Alagoas, a sua formação acadêmica foi aqui em nosso estado, mas ele se submeteu a concurso público no estado do Amazonas e lá está exercendo o seu ofício, está exercendo a sua atividade com a dignidade, com a grandeza que ele apresentou aqui em toda a sua vida, aqui na nossa sociedade. Eu estou falando do Alessandro Sammartin, que já está lá há seis longos anos e que foi meu aluno. Eu não gosto de dizer isso, mas com ele eu vou dizer para fazer essa introdução. Eu ainda logo cedo estava me lembrando da época em que Sammartin foi nosso aluno na formação acadêmica dele. E o que foi o Alessandro como estudante? O que era ele como estudante? Era diligente, amigo, compenetrado, sério, vocacionado. Então o que é o Alessandro Sammartin como promotor de justiça? É um promotor com todos esses predicamentos. Sério, amigo, bem informado, estudioso, compenetrado, etc. Então é com ele que nós vamos conversar e eu espero que, eu tenho certeza, que a nossa conversa seja de real interesse para os senhores e para as senhoras. Eu queria, meu caríssimo Alessandro, inicialmente deixar as nossas câmeras e os nossos microfones já à sua disposição para você fazer uma primeira saudação aos seus conterrâneos, aos seus irmãos alagoanos, porque você ainda, apesar de estar lá no extremo norte, você ainda é alagoano. Por favor. De coração, de sangue, de família, me orgulho muito de ser alagoano. Para onde eu vou, eu sempre faço questão de manter o sotaque. E quando eu pergunto do ano, você é de Alagoas, de Maceió. E, inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o mestre, que eu tive o prazer de ter contato sobre Direito Civil, contratos na faculdade, no SESMAC. Sou alagoano, me formei em 2004, prestei concurso para o Amazonas em 2007 e tomei posse no dia 17 de julho de 2009. Mas antes de ir para o Amazonas, lecionei também na faculdade do SESMAC, em Arapiraca. E, para minha felicidade, lá tem uma plaquinha que leva o meu nome de uma turma que se formou, porque eu tenho muito carinho naquela turma. E, hoje, estamos já há seis anos no Amazonas, nessa luta que é o exercício do Ministério Público. E, hoje, estou aqui para conversar e debater sobre temas que envolvem... Bater esse papo, né? Meu caro Alessandro, você está na comarca de Santo Isabel do Rio Negro. Exatamente. Um nome bonito, de uma cidade... Um nome belíssimo. Eu, inclusive, para conversar com você, claro, tive que fazer alguma pesquisa, alguma coisa, para não ficar... O Alessandro, me fale inicialmente, para o nosso telespectador, de a sua comarca. Eu sei que ela fica a quase 800 quilômetros de Manaus. Isso, fica a 632 quilômetros. 632, né? Aonde eu pesquisei era 700 e pouco. Mas isso é irrelevante. Me diga uma coisa. Como é essa comarca, né? É uma comarca que a gente chama lá de pequeno porte, apesar de que o Amazonas tem uma peculiaridade. Nós, apesar do estado ser grande, em termos territoriais, só são 62 municípios no interior. E aí, Santo Isabel tem a peculiaridade de extensão territorial ser maior ou do mesmo tamanho que o estado de Alagoas. E aí, lá, nós temos um fator interessante. Os interiores, geralmente, possuem interior do interior. A gente tem a sede da cidade e tem a comunidade rural, que fica algumas horas ou alguns dias de barco. Porque as nossas vias não são estradas, são rios ou transporte aéreo. Então, de Manaus, que é a capital, para Santo Isabel do Rio Negro, eu levo 20 horas numa lancha que a gente chama de Ajato, que é como se fosse um ônibus. Saindo de Manaus? Saindo de Manaus. Saindo de Manaus, mais ou menos umas 3 horas da tarde, chega 10 horas do outro dia. Do outro dia. E aí, tem lugar para dormir nessa lancha? Não. Tem restaurante, tem... Não, tem a cozinha da lancha, mas não tem local para... Só por curiosidade, quanta ponta é uma passagem dessa? R$ 350,00. E aí, cada trecho. Sei, mas aí o Ministério Público banca isso aí? Não, o promotor que banca. É, né? Ou, Alessandro, me diga uma coisa. Mas tem avião também. Tem, nessa comarca, inclusive, quando eu fui removido para ela, para ela, inicialmente tinha avião. Nós estamos colocando algumas imagens aí, viu? Só para que o telespectador possa ter conhecimento. São São Isabel é muito bonita e é famosa pela pesca. Pela pesca, né? De setembro a novembro, geralmente tem... até dezembro tem... Qual é o pico que fica perto dela? Pico da Neblina, mas é mais acima, perto de São Gabriel. Mas pertence a... Não, pertence a São Gabriel. Para outro município, né? É. O... As paisagens lá são belíssimas. São belíssimas. Tem um itardecer. Tem um itardecer. Inclusive, nós vamos colocar algumas imagens. Uma coisa fantástica, belíssima. E a pesca do Tucunaré. Isso. O famoso Tucunaré. Já pesquei lá. Peixes enormes, né? É. Cinco quilos. Bom, Alessandro, e lá você mora? É casa do MP? Não. Eu, na verdade, moro... Parece incrível, né? Mas eu moro num apartamento que é um pouco maior que isso aqui, que é alugado. É... O MP não tem residência oficial. Então, eu pago o aluguel no apartamento. Como eu sou solteiro, moro sozinho, então não tem esse problema. Mas o colega juiz... Porque esse mesmo problema que o MP tem é uma estatura de... Uma estatura de... Uma estatura de... É que já foi com a esposa, ele já passou a ter dificuldade, porque na própria cidade ele não conseguia encontrar casa para alugar. Porque como é um município pequeno, apesar da extensão territorial, ele tem aquela a sua população muito... 63 mil, né? O município todo, 63 mil habitantes, né? Não, nós temos, pelo último censo, 29 mil habitantes. Município todo? Todo. Então, a densidade democráfica... Muito pequena. Aí, na cidade mesmo, que é a cidade, a gente não chega a 4 mil habitantes, 5 mil. Para que os senhores e as senhoras tenham ideia, o Santo Isabel tem uma área territorial de 62 mil 846 quilômetros. Só para a gente ter ideia, comparando aqui com o município nosso, por exemplo, Delmiro Gouveia. Vejam bem. Santo Isabel tem 62 mil 846 quilômetros, quase 63 mil. Nós temos Delmiro Gouveia com 608 quilômetros quadrados e nós temos Arapiraca com 351. Só para vocês verem a dimensão. E tem perspectiva, Alessandro, de você deixar Santo Isabel? Na verdade, hoje eu já respondo também para um outro município mais próximo da capital, esse fica a 98 quilômetros, que é Manacapuru. E lá já é um pouquinho maior. E como é que você vai para lá alguma vez por semana? É, eu vou de carro. Não, eu passo 20 dias em Manacapuru, 10 em Santo Isabel. Ah, certo. Você consegue fazer essa divisão. Muito bem, muito bem. Mas só, se o senhor me permitir... Fica à vontade, por favor. ...fazer uma observação que eu lembro, quando se fosse hoje, o primeiro dia que eu cheguei no interior do Amazonas. Foi em setembro. E quando eu me deparei com aquela extensão territorial... E a dificuldade, porque na época não tinha celular, não tinha internet lá, não funcionava, só tinha o telefone fixo. Aí a energia elétrica é por meio de usinas termoelétricas lá, são geradores, né? E aí eu me perguntava, meu Deus... O que é que eu estou fazendo aqui? Não só isso, mas eu me perguntava principalmente como é que o Brasil Império conseguiu manter tudo aquilo como território nacional. Porque até hoje é difícil guarnecer as fronteiras, especialmente do Amazonas. Tudo é difícil. Apesar da sua população ser uma população muito aprazível, muito... Boa, muito carinhosa e receptiva, é uma realidade completamente diferente de qualquer outro do país que eu conheço. Mas, assim, é muito gratificante. Ô, Alessandro, só por uma curiosidade, para a gente tirar essa curiosidade nossa. Você falou que você sai de Santa Isabel para estar com marca, que você está respondendo, de carro. Não, eu vou de Santa Isabel para Manaus e de Manaus para lá eu vou de carro. Vai de carro. Você gasta quanto tempo? A estrada é assaltada? Eu gasto uma hora. De Manaus para Manacapuru. Sim. De Santa Isabel para Manaus eu gasto de 18 a 19 horas. É, porque é mais do que daqui para Salvador. É. Você já está acostumado com isso, né? Aqui, realmente, a gente... Eu digo uma coisa, e o apoio que o MP dá aos promotores, como é que você... Bom... Você acha que poderia fazer mais? Sempre. E a gente tem brigado... O atual Procurador-Geral tem evoluído em vários aspectos. É. A gente passou a ter... Tem imagem dele aí, nós vamos colocar a imagem dele aí. É, o doutor Carlos Fábio. Inclusive da posse dele. É. É boa gente? Gente boa. Um promotor que chegou à administração muito respeitado, honesto e principalmente comprometido em melhorar a estrutura do Ministério Público. O Ministério Público, né? Está difícil porque o país... O prédio é belíssimo. O prédio do MP do Amazonas é belíssimo. Bela arquitetura. Aquele prédio, na verdade, foi adquirido... Antes até de eu ingressar no MP. Na administração do atual ministro do STJ, Mauro Caviglou. Agora, já entrando no nosso assunto de fundo, se houver necessidade de a gente tirar alguma curiosidade, nós voltamos ao assunto. Aqui é uma conversa bem espontânea, sem nada formal... sem nenhum formalismo. É. E a criminalidade lá no Amazonas, né? Uma criminalidade assemelhada a nossa? Ou tem alguma tipicidade delitiva que seja própria lá do Amazonas? O Amazonas, assim, apesar de ter crescido, especialmente na capital, a violência, ela... Eu considero uma criminalidade, digamos assim, mais soft, mais leve do que a de Maceió, por exemplo. No interior, se o senhor tem noção, ele já chegou a situações em que o policial prendeu o rapaz que havia cometido um furto, até porque nesses interiores mais afastados é mais difícil você ver a questão do roubo, é mais furto, ou droga... Catrocínio não existe. Ou raramente. Ou raramente. A fachada é muito raro, até homicídio mesmo, nesse interior que eu... No interior que eu estava anterior, que era São Paulo e Olivença, por que me pareça, eu em três anos que eu fiquei na comarca, eu acho que eu tive dois casos de homicídio. E latrocínio? Latrocínio em São Paulo e Olivença nenhum, em Santa Isabel também nenhum. Então você nunca se deparou com esse caso? Em Manacapuru, sim, porque já é mais próximo da capital. Mas esses mais afastados não, é a criminalidade mais voltada à questão da violência doméstica, que isso a gente tem, a questão do abuso sexual, muito crime de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Maria da Penha? Maria da Penha tem bastante. Tem bastante, né? Com causa da Cátia Cachaça. Me diga uma coisa, e tráfico internacional de drogas? Tem muito. Só para o senhor ter noção, no último ano, com a atuação lá do secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes, e a parte da inteligência, foram apreendidos 10 mil quilos de drogas, 10 toneladas. Em um ano, a imprensa, ou a polícia, chegou a apreender mais de 10 toneladas de droga. E era tráfico internacional? Isso é a grande maioria. Inclusive, na comarca do Antônio Santo Isabel, a maior apreensão que eu já fiz, eu digo que eu fiz porque não tinha delegado na época, só tínhamos 10 PMs, até elogiei os 10 PMs, foram apreendidas 320 quilos de maconha. Eu nunca vi tanta droga. Cocaína também tem lá? Tem, pasta base, vem da Colômbia. A Colômbia, né? Santo Isabel faz fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. São Paulo de Olivença fazia fronteira, era próximo da fronteira da Colômbia e do Peru. Então? Nessa região é mais pasta base. Pasta base, né? Ô, Alessandro, me diga uma coisa. Você está, como diria o Jão Saldanha, o saudoso Jão Saldanha, você está na zona do Agrião. Você está ali mesmo no núcleo. E a polícia judiciária lá? O que é que você... A polícia judiciária, só para você ter noção, parece brincadeira, mas é verdade. Eu entrei em 2009 e nós não tínhamos delegado de carreira no interior. Eu lidava com a figura do PM delegado ou do chefe de polícia. Assim como a gente também não tinha nem advogado nem defensor. Parece um absurdo. Num estado que tem mais de 10 mil inscritos, eu não tenho advogado no interior. Então a gente atuava muito com a figura do Rabla. Como é que está lá em São Isabel? Tem advogado? Tem. Em São Isabel já tem defensor público. O MP entrou com as ações de civis públicas lá para fazer efetivo para delegado de carreira. Tem subseccional da ordem por lá? Não. Chega tanto não? Não, não. Aí nós temos hoje já um... Aí o delegado, infelizmente, acaba ficando na mesma situação que os demais órgãos. Tem o delegado, mas não tem o escrivão, não tem o investigador. Então o delegado faz tudo sozinho. Sei como é. Ô, Alessandro, me diga uma coisa. E se houver necessidade de uma perícia mais sofisticada, como é que faz isso, né, Alessandro? Hoje, assim, até tem um caso que a gente atuou. A gente requer que seja pedida a perícia do Instituto Criminalístico em Manaus, mas é complicado. É complicado, eu fico imaginando. Por exemplo, se houver um exame toxicológico mais aprofundado, em vísceras... Isso eles até fazem, mas aí a gente pede e aí vai... Mas na grande maioria das vezes... Exumação, por exemplo? Exumação, exumação faz. Faz com rapidez? São Isabel teve um caso agora de exumação, porque a gente ficou na dúvida acerca da morte de um feto. Se tinha sido por alguma causa externa ou natural. E aí foi feita a exumação. Queria que vocês tenham também grandes dificuldades lá, né? Temos. Acho que isso é no país todo. País todo. Mas alguns mais do que o outro. Por exemplo, no caso do Amazonas, que eu conheço... Conheço o Amazonas. Conheço Manaus, para ser mais objetivo. Realmente eu tenho uma ideia de Manaus como... Aqui é um amigo nosso, um operador do direito, também formado lá no nosso ambiente. Ele fez concurso para a magistratura de Belém de Pará. Nós temos um colega também lá. É, né? Flávio. Para você ter ideia, a comarca que ele estava ficava a 900 quilômetros de Belém. Por isso que eu te perguntei aquela questão da corrigidoria setorial. E interessante aqui, eu não vou declinar o nome, mas ele casou-se. Eu fui que celebrei o casamento dele. Uma moça, até uma médica. E ele casou com ela. E aí, na festa ali, eu perguntei como é que vai ser. Ela disse, ela está terminando a residência médica. Mas eu pensei comigo, essa moça não vai suportar o batente. Eu vou chamar de batente. E dito e feito, eu encontrei com ele. Depois se separaram, tristemente separaram. Porque ela foi para lá e não se adaptou de jeito nenhum. É difícil. É muito difícil. Agora, me diga uma coisa. Como é que está a questão também, lá que você sabe. Como é que está a questão, por exemplo, da dinâmica do próprio Ministério Público como questão da questão de comportamento. Tem algum problema lá com o promotor? Não, assim, nós temos casos lá, como todo Ministério Público. Todo ambiente. Tem. Profissional. Mas o MP, ele tem uma corredoria que é muito, muito severa. E a grande maioria dos seus membros são pessoas de bem, realmente. Respeitadas pela população. E que vestem a camisa de verdade. E se comprometem com a causa. E sacrificam. Até porque, acho que em todo o país é assim. Mas lá no Amazonas, a gente tem essa peculiaridade. Muitas das vezes, até porque a gente está evoluindo ainda nessa parte de estrutura, o Ministério Público é a pessoa física do promotor. Então, tudo é ele. Então, nós temos, na maioria das vezes, algumas salas no Poder Judiciário. Mas também está evoluindo, estão sendo construídas algumas sedes. Então, a gente goza do respeito da população a partir do comportamento do promotor. Tem desvio de conduta com qualquer órgão. Mas a grande, imensa maioria é comprometida com a causa. Ô, Alessandro, me diga uma coisa. E a reciclagem do promotor? Porque é uma necessidade hoje. É uma exigência, inclusive, né? Nós, por exemplo, fazemos cursos periodicamente. A Esmal. Cursos periódicos. Aí, esses cursos, aquela pontuação. Para efeito de promoção. Se você não fizer, você vai ficando para trás. Como é lá no Amazonas? Vocês têm cursos periódicos? Lá nós temos... Uma carga mínima de 40 horas? Sim. Nós não temos a escola superior do Ministério Público. Mas nós temos o centro de formação. Inclusive, o ano passado foi ministrado um curso fantástico sobre investigação criminal. Em que nós tivemos contatos com vários promotores do país, várias escolas. Sobre toda essa nova dinâmica em que o Ministério Público se inseriu na parte de investigação. Especialmente dos crimes que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro. Isso a gente tem evoluído. Temos congressos periódicos lá no Ministério Público. Mas, além disso, tem a questão das licenças para curso de mestrado, doutorado. Que a gente tem dentro da nossa carreira. Mas os cursos são ministrados. Talvez não na quantidade parecida com a da Esmal, porque nós não somos escola ainda. É, né? É. A Esmal já tem uma estrutura muito boa, inclusive com publicação. Publicação de obras recentemente. Foram lançadas duas obras. Com origem no trabalho dos próprios juízes. Duas obras que elas engrandecem o nosso tribunal. Em qualquer lugar que ela for apresentada. Muito bem, Alessandro. Conversa agradável com você. Agora vamos tratar de um assunto. Eu quero somente fazer uma introdução. Mas depois nós vamos aprofundar. O Ministério Público, hoje em nosso país, ele exerce uma função relevantíssima. O Ministério Público atua como fiscal da lei. Ora como titular da ação. Mas hoje o Ministério Público vem, inclusive, se elevando, se enaltecendo para a sociedade como realmente um guardião dos valores éticos e das práticas morais, das condutas morais que devem permear toda a atividade do serviço público. Você vê agora nessa questão do Lava Jato. O Ministério Público está participando de forma grandiosa. De forma grandiosa, inclusive, marchando harmonicamente com a magistratura. E isso vem dando frutos, pelo menos, vendendo um alento ao nosso povo. Para iniciar a nossa conversa, como é que você vê essa crise ética em nosso país? Na verdade, assim, dói na alma. Quando você vê o quanto de dinheiro que é arrecadado, o quanto que se poderia mudar a vida das pessoas. E alguns políticos, alguns administradores públicos, se aproveitam da situação em que estão nos cargos e simplesmente deixam essas pessoas ao Deus dará. O Ministério Público vem crescendo nessa luta, no combate à corrupção. Inclusive, até o Ministério Público Federal lançou e todos os Ministérios Públicos estão encampando a ideia daquelas 10 medidas de combate à corrupção. Mas o Ministério Público sozinho é só uma durinha. O que a Lava Jato tem conseguido, tem conseguido, porque se avançou e ultrapassou aquela disputa que eventualmente poderia existir entre polícia e Ministério Público. Entendeu-se que é preciso trabalhar junto. Não tem como se fazer uma investigação do tamanho da Lava Jato sozinho. E o Ministério Público tem essa consciência de que ele sozinho não vai resolver o problema da corrupção no país e nem vai resolver o problema ético na escolha dos administradores públicos. Mas ele tem que fazer o papel dele, ele tem que continuar sendo essa caixa de ressonância em que a sociedade vê que ali pode se socorrer no combate à corrupção. Mas como até o ex-ministro Joaquim Barbosa já até destacou uma certa feita, não dá para corrigir os problemas da República só com o órgão repressor. É preciso evoluir e pensar em medidas de melhor escolha dos gestores públicos. Mas você não acha que o povo também tem que participar ativamente? Tem. Depois nós vamos aprofundar esse assunto, mas às vezes me passa tristemente, me passa a ideia de que essas práticas, eu diria, de delinquente, essa prática delinquencial na administração pública é uma coisa que a sociedade já aceita como uma coisa normal. Eu não quero acreditar nisso, não. O senhor tocou num ponto que eu já sofri isso na pele. Em 2012 começou a valer a lei da ficha limpa, né? Exatamente. E todo mundo achou que o mundo ia mudar graças à lei da ficha limpa. E não mudou, porque a escolha dos políticos continua a mesma. E eu comecei a reparar na cidade que eu estava fazendo a eleição uma coisa muito interessante. Eu passei os seis meses, um ano antes da eleição em si, recebendo todos os dias denúncias de pessoas contra o prefeito. Porque o prefeito isso, o prefeito aquilo, o prefeito aquilo. Veio o período eleitoral e eu não sei o que acontece com as pessoas. Talvez a obrigatoriedade do voto transforme tudo aquilo num grande negócio que essas mesmas pessoas que iam reclamar do prefeito estavam duas horas da tarde, num calor de quase 40 graus, descalços no asfalto, andando pela cidade com as bandeiras de apoio àquele mesmo prefeito que ele era contra. Você viu isso, né? Eu vi. Então, assim, isso leva você a pensar assim, o que é que eu estou fazendo? É uma coisa desalentadora, né? É. Essa que é a expressão. Então, talvez se a gente evoluísse para acabar com a obrigatoriedade do voto, esse comércio não é isso mais. Você não acha que a educação também, a informação do povo, de forma maciça, você não acha que isso surtiria algum efeito, não? Surtiria, mas para eu conseguir, do jeito que está hoje, com essa obrigatoriedade de voto, é muito difícil porque ninguém quer mudar, ninguém quer evoluir a parte... Só precisa ter noção. Quanto menos se investe em saúde hoje em dia e educação, mais políticos são eleitos do mesmo modo de antigamente. Como é que está a questão da saúde lá, Alessandro? Lá em Santa Isabel? Em Santa Isabel está difícil. Está difícil, né? Por incrível que pareça, o programa Mais Médicos ajudou na parte da assistência básica, porque realmente chegaram médicos para... Mas é complicado você manter um médico lá, você não tem um plano de carreira para médico, você não tem uma estrutura de vida. Chegou o pessoal de Cuba por lá? Sim, tem. Inclusive, interessante, o cubano pediu para casar com uma brasileira. Eu não sei se o senhor sabe, mas o contrato... Contrato, é. Tem uma vedação. E eu acho que aquilo é inconstitucional e o cara casou. Casou e está lá. Está lá. Cuidando a vida dele. A questão de medicamento, só para aproveitar essa vertente, a questão de medicamento, como é que está lá? Porque o Ministério Público devem muito nessas ações. É, medicamento... Defensoria, Ministério Público, como é que está lá? Medicamento, nós temos duas situações, né? Tem aquelas situações em que uma determinada pessoa busca um medicamento exclusivo, um medicamento diferente do que está nas listas homologadas pela Secretaria de Saúde. E tem os medicamentos que estão nas listas que não chegam. Em Santa Isabel, até semana passada, não tinha notícia da falta de medicamentos ordinariamente previstos. O que a gente tem lá, e até tem um inquérito civil já sobre isso, é a questão de falta de médico, a questão da atenção de média complexidade, ou das urgências que a gente não tem satisfatoriamente instalado no município, apesar de eu ter uma unidade hospitalar relativamente boa. mas aí a gente tem aqueles contracentos que a gente encontra, acho que, em todos os municípios do país. Você tem um centro cirúrgico, mas não tem um monitor cardíaco, não tem um respirador artificial, não tem o desfibrilador... Nós vamos fazer o nosso intervalo, mas antes de fazer o intervalo, nós vamos entrevistar aqui o Eduardo Dantas, que é uma celebridade em direito médico, tanto na parte de erro médico, como na parte de saúde pública. Meu amigo. E o conhece Eduardo Dantas? Ele já andou por lá fazendo alguma palestra? Não, eu, na verdade, fui estagiário no Monte Soares, na época em que ele era... no antigo Monte Soares, no escritório em que ele era... Um grande profissional. Inclusive, ele hoje, ele é professor visitante da Faculdade de Medicina da Ucrânia. Sim. Ele vai estar conosco aqui, eu acho que dia 19... É uma sumidade. Perdão, dia 29, ele está vindo de Lisboa, e eu já agendei com ele na agenda dele. A agenda dele é altamente requisitada, mas já agendei com ele, faz nossa amizade, para ele bater um papo conosco aqui. Mas ele dizia que o problema é justamente esse. Você compra, por exemplo, um tomógrafo, mas aí não tem um local onde colocar. Não existe o que se chama de uma... de um sequenciamento lógico, racional. O Santander tem dois tomógrafos na caixa. Pois é. Aí você compra o tomógrafo, mas não tem um local onde... acomodar aquele aparelho sofisticado. Quando você tem o tomógrafo e tem o aparelho sofisticado, falta o técnico. E por aí vai. Não tem um profissional próprio para utilizar. E fica essa coisa, então, é uma questão de gestão. É... Uma questão de gestão. Mas, meu caríssimo Alessandro, nós vamos fazer uma pausa, um breve intervalo, e quero pedir aos senhores telespectadores, meus amigos, a razão de ser dessa nossa conversa aqui, que aguardem só um minutinho, que nós voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Alagoas Cursos Informa, nova turma presencial Soldado Nível Médio, PM Alagoas, PM Pernambuco, início imediato. E também, novas turmas Nível Médio, INSS, saiu o edital, 950 vagas, início imediato. Informações, fones 3326-1227 e 3336-5864, ou no www.alagoascursos.com.br. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar loucar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só loucamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. A CL Investimentos. Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Meus amigos e minhas amigas, retornando com o nosso momento jurídico, hoje, trazendo para uma conversa agradável conosco, com os senhores também que estão em casa, o nosso caríssimo Alessandro Samartin, promotor de justiça no estado do Amazonas, que é um alagoano que nos honra e eleva o nosso nome lá no belíssimo estado do Amazonas. Alessandro, nessa conversa nossa, você vai retornar daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco você vai retornar. Como é que vai ser isso? Você pega o avião aqui e vai para onde? Tem várias possibilidades, mas a que eu uso mais comumente é São Paulo, São Paulo ou Manaus. Quantas horas de viagem São Paulo ou Manaus? Com as paradas, as conexões, dá aproximadamente... O mais rápido dá nove horas. Nove horas de viagem. É mais perto eu ir para Miami. É mais perto você ir para Portugal. É. Sete horas. Sete horas. Alessandro, voltando aqui à nossa temática, Eu, há muitos anos atrás, acho que lá no curso da faculdade ainda, eu li três obras interessantes que me marcaram profundamente. E eu quero ouvir sua opinião. Uma do Thomas Kidmore, que é um brasilianista norte-americano, mas que vive aqui entre nós. Ele sabe mais do Brasil do que muitos brasileiros. Uma obra do pai do Chico Guarque de Holanda, do Sérgio Guarque de Holanda, chamada Raízes do Brasil. E uma do Caio Prado, formação do povo brasileiro, salvo engano. A do pai do Chico Guarque, inclusive a tese de doutoradeira. O livro foi lançado em 36. Belíssima obra. Tem que acabar, não é assim? É. Não, 36. Eu sei. E é uma obra que até hoje você pode ler, então se você quiser entender um pouco o nosso país. Alessandro, você não acha que o nosso Brasil, ele já nasceu, eu ouvi uma expressão, e o telespectador vai entender isso. Nesses estudos que eu empreendi, eu tristemente, eu chego à conclusão que o Brasil, ele já nasceu sem que as pessoas amassem ele. O português veio aqui somente explorar, não teve a preocupação de construir um país, uma sociedade, uma civilização forte. Era só tirar as nossas riquezas e entregar para a Inglaterra. Veja bem. Tanto é que no livro do Thomas Kiddimora, ele dá uma informação interessante para todos nós. Eu não sei se você sabe disso, não sei se nossos telespectadores detêm essa informação. Mas 308 anos depois do descobrimento do Brasil, e isso é triste. Isso é triste. 308 anos depois que o Brasil foi descoberto, quer dizer, 3 séculos e 8 anos, Portugal só tinha tido a preocupação de ocupar 5% do território nacional. Só a margem aí do litoral e feito alguma incursãozinha, no caso de Minas Gerais, porque havia ouro. Isso não é triste, Alessandro? É triste, mas assim, divergindo um pouco. Pode, pois não. Eu me sinto brasileiro, mas com muito orgulho e orgulho de ter muita raiva quando eu vejo esse rio de corrupção em que sangra o meu país. Nós vamos aprofundar. Eu estou pegando lá na origem. Então veja bem. Já na origem, o Brasil não foi um país querido. Essa aqui é a expressão. Eu vou te dar um outro dado. Em meados do século XVII, vou dar essa informação. Em meados do século XVII, para os nossos telespectadores, Salvador era uma cidade mais adiantada do que Nova Iorque. Manaus, na época da borracha... A borracha. Os Estados Unidos, por exemplo, eles foram explorados cem anos depois de a gente. Ele, eu não tenho aqui, mas cem anos depois. Mas quem chegou lá, chegou para ficar. Chegou para... Eu tenho uma informação, tem um grande amigo meu, Alexandre. Ele hoje mora nos Estados Unidos. Ele tem um respeito, sabe, monumental pela sociedade norte-americana. Quando as pessoas chegavam nos Estados Unidos, para... Num determinado local, para se assentar ali, a preocupação primeira era construir uma igreja e uma escola. Não tinha para onde correr. Então, por isso que o Brasil nasceu, na minha opinião, ele nasceu cheio de pequenas imperfeições e que redundou nisso hoje. Você acha, meu caríssimo Alessandro, com toda honestidade, você como integrante do Ministério Público, eu respeito tanto, tenho como uma instituição tão respeitável. Você acha que o Brasil tem jeito? Tem. É difícil, às vezes, acreditar nisso, mas tem. E só depende da gente. Só depende de você que está em casa, depende de mim, quando eu vou trabalhar e exerço a minha função. Depende do administrador, que tem que estar ali com a finalidade de administrar algo que é do povo e para o povo. A gente está passando por um momento de crise em todos os segmentos, econômico, político, ético, moral. E o quadro não é o vissareiro, não. Então, olha, eu tenho acompanhado aí as notícias e eu acho que numa conversa anterior aqui eu disse e vou te dar esse dado. Já foram fechados, já encerraram aqui no Brasil as suas atividades, mais de mil revendedores de automóveis. Aqui em Alagoas mesmo fechou uma e uma que é bem visível. Mas o fundamental do período de crise, pelo menos a história mostra isso, são as mudanças que surgem desse enfrentamento da crise. E eu acho que o Brasil tem tudo para sair disso e sair melhor. Até porque até a Europa já viveu essa crise da corrupção, os Estados Unidos viveu isso. Mas com essa densidade nossa? Com essa densidade? Talvez naquele momento, quem vivesse aquele momento histórico ia dizer que era com a mesma densidade. Mas todos eles superaram. Agora é preciso que os homens de bem assumam a responsabilidade de serem de bem. Porque o que mais assusta não é a ousadia ou a capacidade da pessoa que é delinquente. É o silêncio do bom. E a gente vê muito isso na política. Tem muita gente que diz assim, ah, você é muito bom para participar da política. Mas se os bons não ocuparem o espaço dentro da política, é óbvio que só os maus vão ocupar. Então a gente precisa evoluir essa ideia, precisa resgatar as pessoas de bem para ocuparem os lugares certos. E a partir daí a gente começar a enfrentar toda essa lama que está derramada pelo país inteiro. Alessandro, só um comentário seu. É muito importante, você é um elemento diferenciado na nossa sociedade, promotor de justiça, tem uma atividade nobilitante. Eu queria a sua opinião. Veja bem, nós não temos um sequenciamento de liderança. Isso me incomoda. Eu vou lhe dar um exemplo. Vou pegar aqui um cidadão, Michael Dukakis. Vou pegar aqui um exemplo, porque a gente vai ter que fazer essa comparação. Michael Dukakis, político norte-americano, foi candidato a presidente, perdeu, acabou-se. Acabou. Você vê, por exemplo, George Bush. Acabou o mandato dele. Acabou-se. Não tem? Aqui há uma reiteração, não há espaço para ninguém. A gente envelhece vendo essa mesma turma, esse mesmo pessoal. Você não vê uma liderança nova. Você não vê uma pessoa que empolgue. A que você atribui isso? Na verdade, o nosso sistema eleitoral e político precisa, evidentemente, de uma reforma. Até porque, apesar de nosso sistema ser construído em agremiações, partidos políticos, e até se dizer que não existe democracia ou exercício da política fora dos partidos, é evidente que ninguém, tirando, acho que, alguns segmentos mais, digamos assim, mais ligados a determinados partidos, que você tem um... me fugiu a palavra... me fugiu a palavra, se tem um pessoal mais radical, você, geralmente, escolhe a pessoa. Ninguém vota no governador fulano porque ele é do partido. A exceção, talvez, acho que da presidência da república, porque o antecessor tinha dito que elegeria qualquer um, até um poste. Então, assim, a regra no Brasil sempre foi a escolha de pessoas. E aí a gente sofre com esse problema. Talvez nos Estados Unidos, em que a gente tem, claro, as pessoas são importantes, mas segue-se muito a lógica dos dois partidos lá, dos democratas e dos republicanos. Aqui no Brasil a gente tem mais sigla de partido político do que de time de futebol. Então, hoje em dia, o próprio Delcídio do Amaral, que foi preso recentemente, é do... Ele está encarcerado ainda. Está, do Partido dos Trabalhadores, mas ele já foi do PSDB. Foi. Então, essa identidade com a legenda não se tem no Brasil. Então você escolhe pessoas. Mas o nosso sistema político é todo eleitoral voltado para a ideia... Ô, Alessandro, você não acha que esses planos sociais de auxílio, tipo Bolsa Família, isso não tem que ser periódico? Por exemplo, nos Estados Unidos, existem também planos de auxílio social, mas aquilo é um determinado momento, depois se encerra. Tudo assim... E isso aqui, por exemplo, o Bolsa Família vai terminar quando isso? Dia de São Nunca, Sábado da Tarde. Pois é, isso aí eu acho que é uma forma de você direcionar, de você restringir até a vontade do eleitor. Não, eu vou ser até sério, senhor, quando ficou enfatizada a questão do Bolsa Família, e aí eu vou colocar aqui entre parênteses, independente do ganho social que isso efetivamente... Lá existe em Santo Isabel, existe Bolsa Família? Existe, no país inteiro. O Ministério Público fiscaliza? Você fiscaliza isso lá? Sim, lá, inclusive, assim, interessante, lá o povo, eu vi após a eleição, a reeleição da presidente, o próprio, e aí surge a história de crise, não sei o quê, o próprio povo não dá mais para estar pagando em Bolsa Família. Eu entendo o papel e a importância do Bolsa Família, só que na época que ele foi instituído, do modo que ele foi instituído, foi o maior programa de compra de voto com dinheiro público do mundo. Ninguém tem dúvida, que virou uma bandeira. Aí a gente entra naquele dilema entre o Estado liberal, o Estado social, o bem-estar social, até que ponto aquilo foi uma política de ganho de voto, ou até que ponto aquilo é assistente social, mas, evidentemente, que precisa de uma revisão. Como era o nome daquele senador do Amazonas, era um grande senador, que morreu do coração? O Jefferson Pérez. O Jefferson Pérez. É, Pérez. Jefferson Pérez. Ô, Alessandro, não sei se você pode, eu achava ele um senador atuante, um indivíduo altamente confiável, como era o prestígio daquele rapaz lá no Amazonas? Ele era muito prestigiado. Era muito prestigiado. Exatamente com essa mesma fama de austero, de rígido, de honesto, de correto. Porque, pelo menos para mim, ele passava essa imagem de o que se chama de confiabilidade, que a gente é tão carente hoje. Alguns políticos de antigamente, a gente tinha essa visão. O próprio Luiz Guimarães, quando todo mundo fala nele, fala com essa ideia de que foi um grande político, um estadista. O Alessandro, mas nessa senda que nós estamos conversando, você não acha, os romanos, estou falando de mais de dois mil anos, os romanos tinham umas práticas exortativas, uma forma de exortar, porque os romanos respeitavam muito os velhos e as crianças. Então, já nas escolas, eles exortavam de forma maciça aos bons predicamentos, até uma expressão que é a base de toda a responsabilidade civil, que é o name and letter, a ninguém prejudicar. Name and letter, que eles aprendiam na escola de forma veemente. Você acha que poderia, você acha que nós poderíamos aqui em nosso país, inclusive com a participação do Ministério Público, o Ministério Público tem essa capacidade de dar essa saída, dar essa partida nesse direcionamento, para que as escolas, já na base, tenham uma matéria chamada, por exemplo, ética. Eu tinha na minha época educação moral e cívica, mas aquilo era ensinado sem muita veemência. Você não acha que isso seria importante, não? Já pegando no primário, no ginásio, você não acha que isso melhoraria um pouquinho, não? Melhoraria, só que assim, hoje, o que eu vejo mais fortemente, especialmente no que diz respeito à criança e adolescente, na escola, é uma distorção que foi criada a partir do ECA, que a imprensa, meio que, no afã de proteger os direitos da criança e do adolescente, esqueceu de também veicular os deveres. E muitos pais começaram a achar que não tinha, mas nem o direito, nem a obrigação, de exercer a autoridade que tem, para com os filhos, e especialmente criá-los. E hoje a gente começa a ter problemas na escola. Se na escola a gente tivesse uma disciplina como essa, talvez hoje o professor dessa disciplina apanhasse dos alunos, porque a própria família hoje está muito desestruturada. Os pais chegam lá na promotoria, doutor, é o seguinte, aqui tem meu filho, tem 10 anos, eu não dou conta dele, resolva. Aí eu olho para ele e falo, eu? Senhora, vem aqui, lê aqui o artigo da Constituição. A responsabilidade do pai, da família, da sociedade, por último, do Estado. A senhora está vindo no cara que vai errar por último com o seu filho, que sou eu. Ou a senhora assume a responsabilidade, o senhor assume a responsabilidade de criar o seu filho, de passar para ele esses costumes, a ética, a moral, ou a gente vai ter mais uma geração perdida. Então, muito do que a gente colhe hoje na criminalidade começou lá atrás com esse desaparelhamento da família. E aí a família num sentido mais amplo, não se tem mais a autoridade. Acho que o senhor, filho de militar assim como eu, antigamente a gente sentava para comer, o que é que vai comer? O que tem na mesa. Exatamente. O negócio de estar aí escolhendo, não, eu quero negra. Não, isso não existia. Você vai comer o que tem e dê graças a Deus o que tem. Eu lembro que teve uma época em que o Estado passou sete meses sem pagar servidor público. A gente comia arroz com peixe, porque o meu pai pescador ia pescar e ninguém morreu por causa disso. Ninguém ficou complexado por causa disso. Então, assim, as coisas mudaram, nem todas as mudanças foram para melhor. é preciso também resgatar o que tinha de bom na criação de antigamente. A família, na realidade, a família, ela consegue dar uma formação à criança muito forte. Sim. Mais do que a escola, a escola complementa, claro, uma boa escola é fundamental. Mais do que a sociedade. E como você falou aí, é importante que os nossos telespectadores atentem para isso. Quando o Estado intervém para direcionar uma criança, um jovem, 12, 13, 14 anos, é porque falhou. A família falhou lá atrás. A escola falhou também. A sociedade falhou também. A sociedade falhou também. Isso é muito grave. A propósito, meu caro Alessandro, como é que está essa questão da criança lá? Como é que está a vara menorística lá? Eu, inclusive, em Manacapuru, sou promotor da infância e juventude. De juventude, né? Como é que tem muito problema lá, Alessandro? Temos, temos vários problemas. O ECA... Droga e criança tem isso lá? Tem. É o que mais tem. Na verdade, assim, nos interiores do Amazonas, se eu tirasse a bebida e a droga, eu não tinha crime. Era muito raro ter crime. Então, assim, a bebida também é uma droga. Mas... É assustador como tudo se perdeu de... Perdeu a dimensão. Prostituição tem lá em Santa Isabel? De menores? Em Santa Isabel, não. Mas em Manacapuru já houve relatos, sim. Manda. Apesar de que, assim, o maior polo são outros... Alessandro, só uma inserção, depois a gente retorna. Você conhece toda a comarca de Santa Isabel? Esses seis anos você conhece? Bom, eu já fui a... pelo menos 70% das comunidades rurais. Foi, Alessandro? Você vai de barco ou vai de carro? De barco, não tem carro, não. Não tem, não. De lanche, é. Inclusive, eu comi, almocei lá na comunidade com os comunitários. Inclusive, eu tinha um projeto, mas aí mudou o juiz, para a gente instalar uma justiça itinerante nas comunidades rurais. Para a gente tentar levar justamente para a comunidade essa ideia de que existe o juiz, que existe o promotor que as questões são resolvidas pela justiça serem resolvidas lá para as crianças verem também. Olha, Sandi, eu sei que você, eu lhe conheço, você foi nosso aluno, você se engaja, você é o que eu posso chamar de um vibrador, você se emociona com a sua atividade. Eu pergunto, esses deslocamentos que você faz perante essa comarca, custa a mim. O MP não tem um aporte não financeiro? Não. É mesmo, Alessandro? Nesses casos, assim, maiores, quando a gente vai em uma missão mais oficial, por exemplo, a justiça itinerante, a gente faz um termo de celebração de convênio com a prefeitura, porque geralmente são vários serviços que vão ser empreendidos lá, então vai a secretária de saúde, questão de registro, cartório também vai, então vai uma comitiva e aí, dentro do convênio, a prefeitura acaba arcando com a estrutura de levar e trazer o pessoal. mas já que o senhor falou nesse assunto, eu hoje vejo com muita certeza o seguinte, o promotor de justiça dos tempos modernos não pode ser o promotor de gabinetes. O Ministério Público tem que sair do gabinete, principalmente o Ministério Público que busca a mudança social por meio da implementação de políticas públicas. o promotor de justiça da infância e juventude, da saúde, da educação, não consegue exercer um trabalho satisfatoriamente adequado se ele ficar enclausurado no seu gabinete. É verdade que eu tenho as demandas judiciais que exigem a atuação do promotor, mas as demandas extrajudiciais que vão até por vezes desembocar lá no judiciário, precisam ser conhecidas ali na fonte. O promotor, o Ministério Público tem que se aproximar da sociedade, porque lá no Amazonas, inclusive, a gente tem um problema que eu acho que aqui também é comum. No meio jurídico, a gente sabe o que é o Ministério Público, mas eu acho que se eu chegar numa escola e perguntar o que é o promotor de justiça, ninguém sabe o que é. Talvez aqui mesmo, aqui em Alagoas. O juiz, todo mundo sabe o que é, mas o promotor não. Então, o Ministério Público tem esse desafio de ser conhecido, de mostrar sua importância e de estar ali junto à comunidade para entender o que ele precisa atuar. Especialmente nessas áreas de saúde. Aqui nós temos um percurso e raciocínio, aqui nós temos um programa que é a homagem da escola. Sim, lá nós temos a escola. Então, os juízes são escalados para fazer palestra nas escolas da periferia. Inclusive, um colega meu, que é também da mesma faculdade que eu, e é juiz lá no Amazonas. É daqui de Alagoas? É, doutor Flávio Henrique, ele praticava bastante isso, ele ia para as escolas, ele chegou até a fazer concursos de redação com temas na escola para que a população tivesse essa consciência do que é o judiciário, do que é o Ministério Público. Ele está em qual comarca lá? Ele agora está em Parintins, mas ele está auxiliando a cogidoria na capital. Na capital. Você já esteve na capital, Alessandro? Já, já foi convocado. Já foi convocado, né? Já. Inclusive, novembro do ano passado, eu participei de uma operação chamada CAUXI, que prendeu uma organização criminosa, capitaneada por um prefeito do interior próximo a Manaus, que desviou aproximadamente 50 milhões. 50 milhões? É, em licitações fraudadas. Está encarcerado ele? Está, está preso ele, o secretário de finanças, o de infraestrutura, a irmã do prefeito e acho que tem mais o presidente da comissão de licitação. Ô, Alessandro, já quem está falando nessa temática aí, eu tenho impressão, às vezes, que as leis aqui em nosso país, elas são elaboradas, mas há alguém que fica só por trás para dizer, não, vamos colocar isso aqui para tornar ela de maior dificuldade. Por exemplo, ficha limpa. Você não acha que exigir o trânsito julgado da sentença não é um empecilho brutal, não? Na verdade, eu até acho que não. O empecilho maior foi a interpretação que os tribunais superiores acabaram dando a determinadas circunstâncias que estavam bem claras na lei, especialmente a reprovação de contas por tribunais de contas, por exemplo, do administrador. Eu vou lhe dar um exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui, não tenho nada contra esse cidadão, ouço pela televisão, ouço falar e tal. Você não acha que o nosso Paulo Maluf, você não acha que ele é um raríssimo caso de sobrevivência e de total desmoralização para instituições, não? Mas aí entra aquele problema que a gente começou no bloco anterior. não é culpa da lei que o Paulo Maluf foi reeleito, quem reelegeu foi o povo. Sim, em última instância foi o povo, mas ele ficou habilitado porque a lei permitiu que ele ficasse habilitado. Por exemplo, se a lei não exigisse, por exemplo, que houvesse o trânsito em julgado, se a lei exigisse que houvesse a simples denúncia, o Ministério Público não é um órgão acreditável, não é um órgão sério, não é um órgão eficiente, não é um órgão de elevação moral, e eu sei que é, porque a denúncia do Ministério Público não merece credibilidade. Você está percebendo isso assim? Na verdade, não é que a denúncia não merece credibilidade. A denúncia é formulada com um juízo muito mais raso acerca da comprovação de um delito ou de um fato imputado ao réu em que, naquele momento, se eu tenho indícios de autoria e materialidade, só que para condenação eu preciso um pouco mais. Mas veja bem, nesse campo que nós estamos vivendo e considerando o momento que vive o país, eu acho que o indício singelo já seria suficiente para indabilitar o indivíduo. Eu particularmente... Você não navega nesse sentido, não, né? Eu entendo que quem tem que fazer o juízo nesse ponto é o povo, é o eleitor. a partir do momento que eu judicializo demais a eleição ou a escolha por meio do voto, eu acabo prejudicando o sistema. Eu acho que o povo... Quem que não conhecia quem era maluco? Quem que não sabia que ele tinha milhares de pessoas? Alessandro, deixa eu te dar só um exemplo. Eu não sei se o telespectador vai entender onde eu quero chegar e não sei se você vai entender também. Vou pegar aqui um exemplo de que certas situações são autorizadoras de determinadas posições. Por exemplo, na Itália, se há um acidente de veículo e alguém se fere, não importa como, há ferimento, há. Então, a pessoa já está suspensa de dirigir até o final do processo. Está percebendo, né? Sim. Eu tenho um caso de um amigo nosso que a filha dele atropelou um motociclista e imediatamente a carteira dela foi retirada e ela só volta a dirigir quando for julgada e tal. Aí eu digo é aquele caso do político. Se há um procedimento inquisitorial, esse procedimento, pare bem, se há um procedimento inquisitorial que é a apuração e essa apuração leva a um indício de que é uma responsabilidade daquele cidadão e ele quer preencher um cargo público devido à grandeza, à seriedade e o atual estado de coisas do nosso país, você vai você vai com todas as vênias meu carinho senhor Alessandro de discordar de você, o senhor está inabilitado. O senhor não pode porque, olha, o senhor tem uma inquérito policial que apurou, o senhor tem já participação do Ministério Público que já lançou manifestação no sentido de que existe realmente isso e o senhor não vai poder se candidatar. Mas, meu caro Alessandro, nós estamos nos aproximando do final, você vê, né? Passamos aqui uma hora batendo papo, ficaria conversando mais. Mas, no último relance de curiosidade, me diga uma coisa, como é que está o sistema carcerário lá no Amazonas? Acho que... O nosso aqui está com dificuldades, viu? O do Amazonas não fica atrás, não. É, né? Inclusive, eu não sou o promotor da execução penal no município de Manacapuru, mas o município de Manacapuru teve já até ação civil pública do Ministério Público para intervenção do presídio por completa ausência de... Por exemplo, o réu lá em Santa Isabel com prisão preventiva decretada, ele permanece em Santa Isabel? Permanece. E nesse ponto eu faço assim, eu divijo de alguns colegas que... Porque em Santa Isabel se eu tivesse um réu condenado, por exemplo, contra esse julgado, ele teria que cumprir a pena no estabelecimento prisional. Certo. O Santa Isabel não tem, só tem delegacia. Certo. Se eu mando esse cara cumprir essa execução penal em Manaus, eu crio dois problemas gigantes. Primeiro é com a família, né? Eu afasto o réu A própria ressocialização. Isso. E segundo, eu ponho esse cara de uma criminalidade, de uma periculosidade mínima, porque geralmente é furto, né? em contato com criminosos de tráfico internacional, de latrocínio, de homicídio. E aí, o que é que eu vou trazer de volta para a comunidade depois? Uma pessoa pior do que quando entrou. Segregação de menor, como é que está lá? Lá nós temos um estabelecimento no Conselho Tutelar, que dá para fazer pelo menos aquela apreensão em flagrante, mas já o de menor a gente acaba tendo que transferir para Manaus, porque lá o estabelecimento é de outro nível. Quer dizer, as suas dificuldades. São realidades com as suas dificuldades que são dificuldades em última instância de todo o país. Sim. Mas, meu caríssimo Alessandro, eu quero dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, minha satisfação pessoal, da casa, a TV Mar se sente regozijada, essa é a expressão, com a sua presença. Os nossos telespectadores, com certeza, puderam conhecer um pouco da realidade de um outro estado da federação, um estado monumental. E quero dizer que você, sempre que vier aqui à nossa terrinha, à sua terrinha também, você vem aqui bater um papo conosco. Com certeza. Eu só queria deixar um abraço especial para dois magistrados com quem eu tive a honra de trabalhar. Um no tribunal, que foi o desembargador Antônio Sapucaia, assessor ele durante quatro anos. E o doutor Maurílio, que também... Maurílio Ferraz. Maurílio Ferraz. Grande, grande, grande companheiro. Grande companheiro. Pessoas que moram no meu coração. Alessandro, muito obrigado. Fica você já convidado a vir aqui outras vezes. Transmita um abraço fraterno. Seu pai é como um irmão meu. sabe que nós estudamos juntos ainda nos verdes anos. Transmita ali um abraço fraterno. E aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras, à sociedade da Lagoana, eu espero realmente que essa conversa nossa aqui, de alguma forma, tenha deixado uma contribuição para o conhecimento e para a informação dos filhos das senhoras. muito obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. 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 Amém.